Ai eu bebo Toda vez que a gente briga ela diz que vai embora Aquela mala me assusta, pronto, tá do lado de fora Quando a gente quebra o pau, sempre eu perco e ela sai Fico doido de saudade, ai eu bebo Ai eu bebo, ai eu bebo Bebo pra carai Bebo pra carai De repente ela volta toda cheia de alegria Nem parece que a gente brigou naquele dia Eu copo a mala pra dentro e pra cama a gente vai E depois de tanto love, ai eu bebo Uma coisa mais novinha dessas que anima a gente Toda vez que eu dou uma volta, quando eu chego a casa cai Outra vez aquela mala e eu bebo Eu pa, carai E aí eu bebo, ai eu bebo Ei, eu pa, carai E aí eu bebo, ai eu bebo Opa! Ei, psiu, cê quer matar o tio Ei, psiu, cê quer matar o tio Ei, psiu, cê quer matar o tio E olhando desse jeito você vai matar o tio Sai do chão! E fica me olhando, provocando, me acendendo Com dedinho na boca, jeito de quem tá querendo E faz meu coração quase sair pela boca Não tô mais aguentando, menina, você tá louca Ei, psiu, cê quer matar o tio, né? Ei, psiu, cê quer matar o tio Ei, psiu, cê quer matar o tio E olhando desse jeito você vai matar o tio Ei, psiu, cê quer matar o tio, né? Ei, psiu, cê quer matar o tio Ei, psiu, cê quer matar o tio E olhando desse jeito você vai matar o tio Ela dança gostoso, sensual, meio safada Tem cara de devassa, ô menininha danada Dei um sinal pra ela, dá um pulinho lá fora Vou dar um pega nela e vai ter que ser agora Ei, psiu, cê quer matar o tio, né? Ei, psiu, cê quer matar o tio Ei, psiu, cê quer matar o tio E olhando desse jeito você vai matar o tio Ei, psiu, cê quer matar o tio, né? Ei, psiu, cê quer matar o tio Ei, psiu, cê quer matar o tio E olhando desse jeito você vai matar o tio Ela dança gostoso, sensual, meio safada Tem cara de devassa, ô menininha danada Dei um sinal pra ela, dá um pulinho lá fora Vou dar uns pega nela e vai ter que ser agora Ei, psiu, cê quer matar o tio Ei, psiu, cê quer matar o tio Ei, psiu, cê quer matar o tio E olhando desse jeito você vai matar o tio Ei, psiu, cê quer matar o tio, né? Ei, psiu, cê quer matar o tio Ei, psiu, cê quer matar o tio Me olhando desse jeito você vai matar o tio Ei, psiu, cê quer matar o tio Ei, psiu, cê quer matar o tio Me olhando desse jeito, você vai matar o tio Me olhando desse jeito, você vai matar o tio